E aí galera, beleza? Franz falando mais uma vez Vamos aqui ó Fazendo assentamento aqui Começamos o assentamento aqui no apartamento do Madison Pessoal, estamos assentando Piso 70 por 60 aqui ó Piso da Delta 70 por 70 Com nivelador de 1 Unímpicos Aqui ó Niveladorzinho de 1 ó Niveladorzinho de 1 milímpicos Beleza galera? Seguinte Eu estou fazendo nessa obra aqui pessoal Um passo a passo completo de como fazer isso aqui ó Como regular as peças Como colocar o clipe Como trabalhar sem a massa subir na junta Trabalhar limpo, trabalhar perfeito Com o nivelador de piso Todas as dicas, todas as técnicas que eu uso aqui Agora eu vou passar algumas dicas rápidas para vocês No assentamento dessa peça aqui ó Nós vamos fazer Primeira coisa pessoal Nós estamos usando uma desempenadeira de dente alto aqui Porque contra piso De prédio Eles usam uma massa Chamada massa alto nivelante Vem com aquela Aquela Vem com caminhão né Vem com aquela Aquela mangueirona aqui Vai espalhando Isso aqui vai nivelando Mas nem todo lugar fica perfeito Então fica algumas ondulações Então a desempenadeira de dente alto Essa aqui ó Aquela que eu usei no apartamento do Adilso Na casa do Adilso Na casa do Setsu É a mesma desempenadeira Desempenadeira da Galo 17mm de espessura Tá? E eu estou fazendo a aplicação Da argamassa também ó No verso da peça Com a queima Queimando com essa parte lisa da desempenadeira aqui ó Por que que eu uso essa técnica? A técnica da Da camada de dente alto com queima Porque essa argamassa aqui Nesse piso Essa lâmina de massa Quando encostada nesse bordão E arrastado Ela dá uma Uma selada cara E garante mais ainda o trabalho da gente Então Pra pisos assim pouco maiores 70, 80, 90 Eu sempre faço Dente alto Desempenadeira de dente alto Como essa aqui da Galo Tá? E a queima nas costas Pra aumentar a aderência Beleza? Agora aqui galera ó Primeira coisa Esse chão já tá bem seco Então a gente vai dar uma umedecida nele Pra poder espalhar a argamassa Certo? Dar uma umedecida nesse chão aqui Eu já varri pessoal Só vou dar uma Falhada aqui nessa unidade Nossa argamassa Tá ó Bem molinha Aqui pessoal Primeiro detalhe Primeiro detalhe Quando você for espalhar a argamassa Nunca encoste o dente da desempenadeira No piso Nunca encoste lá Porque senão ele vai não usar A face do piso E essa face do piso Tem que tá limpa Pra gente poder pôr o clips Então você sempre ó Arrasta Espalhou Arrasta no sentido só Aqui pessoal ó Ficou uma Uma folguinha Entre a peça e a massa E aqui a mesma coisa Aí pessoal Eu passo Eu passo o dedo Pra dar essa limpada Você pode passar uma espuminha Se você quiser Um pedacinho de espuma Também Eu tô acostumado a usar o dedo Então vai no dedo mesmo Com as laterais Com as laterais Do piso limpa Agora a gente vai Com o nosso clip Com as laterais Do piso limpa A gente vai Com o nosso clip Agora ó Agora a gente vai pegar Essa peça Coloca ela pessoal Em cima desse clip Aqui ó Afastado aqui um pouco Afastado Centímetros Aqui ó Pra você poder Arrastar ela pra lá Agora Tá baixo Vai ter que levantar Colocar um pouquinho Mais de argamassa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você encosta a argamassa selada embaixo com o cordão, arrasta bastante, porque essa argamassa vai cedendo e vai igualando. Aqui, como vocês puderam ver, faltou um pouquinho de massa, subiu um pouco a peça, isso acontece, contrapiso não tão perfeito, sempre acontece um pouquinho mais aqui e ali, levanta a peça, coloca, preenche, igual. Nunca trave o clipe, nunca trave o clipe se a peça que você estiver colocando está mais baixa do que a peça anterior, nunca. Se você perceber que essa peça está mais baixa do que a anterior, levanta, coloca mais massa, arrasta. Quando você perceber pelo taco que ela já chegou, só usa o clipe para travar. Beleza, galera? Vamos lá? Outro detalhe. Outro detalhe, galera. Eu raramente uso alicate. Raramente uso alicate. Por quê? Porque o que eu faço, pessoal, é nivelar a peça com argamassa. Quantidade certa de argamassa, arrasta, ela chegou, você usa a cunha só para travar. Por que travar? Porque quando você faz força, essa argamassa cede, a mesma força que você exerce para baixo, essa força pode empurrar o piso para cima. Então, para ele não voltar na posição que você empurrou ele, para ele não voltar para cima, você trava o clipe. Próximo. Agora, mais uma peça colocada. Isso aí, galera. Não tem muito segredo. Você tem que ter capricho para usar o nivelador. Você não pode deixar a massa subir, não pode pôr massa demais, porque senão ela sobe na junta. Se você pôr massa de menos, a peça que você está nivelando, você vai ter que subir ela e colocar a massa igual aconteceu naquele canto ali. Vocês viram. Você vai ter que preencher. Nunca clipa a peça, nunca coloque a cunha com a peça que está sendo assentada, se estiver mais baixa do que a anterior. Ela tem que estar sempre mais alta, porque você tem que fazer força para ela descer. Depois que ela desceu, chegou no nível, você trava para a peça não ter movimentação. Depois que você travou, galera, depois que travou, só espera secar. Secou, ela vai estar nivelada. Não tem erro. Secou, ela vai estar nivelada. Beleza, galera? Não é tão difícil, como muita gente acha. Ah, mas tem muito segredo. Não tem tanto segredo assim, galera. Que tenha capricho. A lateral do piso tem que estar totalmente limpa para você pôr o clipe. Você não pode deixar a massa subir para cima da junta do piso. O cordão de argamassa tem que estar sempre meio parelho, né? Uma com a outra. Se precisar encher um pouquinho mais de massa, você levanta, enche. Abaixa de novo, iguala na altura. E é o tato que nivela o piso junto com a argamassa. A cunha trava as peças. Beleza, galera? Quem faz o assentamento é o azulejista, tá? Não é a ferramenta, beleza? Tá aí, ó. Galera, depois eu mostro tirando os clips. Depois eu mostro como ficou o assentamento pronto, sem os clips, para vocês. Beleza? Aqui, pessoal, estou gravando um passo a passo completo de como usar, com muitos mais truques para usar os niveladores, tanto no chão como na parede. Vou fazer aulas exclusivas aqui para o meu curso. Então, em breve, aguardem novas aulas sobre como usar o nivelador da maneira correta, galera. Não percam. E se você quer aprender todas as técnicas, assentar piso com e sem nivelador, está tudo no meu curso. A primeira parte do curso é toda trabalhada sem nivelador. Agora nós estamos fazendo passo a passo com niveladores também, para você ter todas as técnicas, tanto a técnica convencional, como as novidades, as novas técnicas que estão surgindo no mercado. Se você quiser aprender todas as minhas técnicas, é só entrar no meu curso aqui e se inscrever. Beleza, galera? Mais uma vez, agradeço a todos. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! Valeu! Valeu! Obrigado.